Fala pessoal, fim de primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Melgar e Inter ficaram no empate em 0x0 lá no Peru. E eu vim conversar com vocês, trazer algumas constatações sobre esse jogo e o que a gente já pode esperar da partida da próxima semana no estádio Beira Rio. Mas antes, eu te convido, se tu gosta de esportes, gosta de apostar e não tem tua conta na KTO, acessa o link kto.com, cria tua conta usando o código LENON, meu nomezinho, LENON por lá, tu garante 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom, vamos lá, vamos falar então dessa partida entre Melgar e Inter fora de casa. Primeiramente, cabe nós ressaltarmos a postura do Inter. O Inter claramente foi para o Peru sem pensar em vencer. O Internacional já foi com uma postura mais defensiva, buscando, como a gente diz no futebol, saber sofrer lá no Peru, garantir o empate, no mínimo empate, e trazer para decidir no estádio Beira Rio. Para mim ficou claro que Mano Menezes não queria correr os mesmos riscos que correu contra o Colo Colo. Queria evitar ao máximo tomar gols fora de casa, e com isso colocou um time com uma postura mais defensiva em campo. Porém, isso trouxe muitas preocupações, muitos problemas para o Internacional. Primeiro tempo foi tenebroso, foi um horror. Acredito que tu, assim como eu, estava torcendo, dedos cruzados para acabar logo. Vitão estava completamente perdido na primeira etapa. O Internacional não tomou gol, primeiramente devido ao goleiro Daniel, que fez diversos milagres a meira etapa, e também muito por conta da sorte. A bola não entrou. O Internacional sequer conseguiu ameaçar de verdade a equipe do Melgar no primeiro tempo. Pois bem, segundo tempo, o Internacional voltou a campo com a mesma formação, e aparentemente a defesa do Internacional voltou um pouco mais organizada. O Internacional até apresentou um pouco de melhora. Nenhum momento foi melhor no jogo, e nenhum momento trouxe grandes riscos para o Melgar, exceto naquele lance do Edenilson, mas o Internacional, ao meu ver, melhorou um pouco no jogo. Infelizmente, tivemos a expulsão do alemão. Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, uma cabacice. É a palavra, eu sei que não é a palavra mais bela de falar aqui, mas não tem uma outra explicação. Então, em um jogo difícil, fora de casa, mata-mata de competição internacional, em um time que não ganha título há tantos anos, o centroavante não pode fazer aquilo dali. Um jogador profissional não pode fazer aquilo, não pode chegar daquela maneira como chegou. Não tem nem o que discutir. A expulsão foi justa, foi certa, o alemão mereceu ser expulso. E ali, ainda mais, o 0x0 serviu para o Internacional. E cabe nós ressaltarmos aqui mais uma belíssima atuação do goleiro Daniel. Assim como foi contra o Atlético Mineiro. Apesar do placar amplo no final de semana por 3x0, o Daniel fez diversos milagres. O Atlético atacou muito e o Daniel salvou o Inter. E hoje, novamente, o Daniel salvou o Internacional. Digo mais, Daniel garantiu a classificação do Inter. E aqui não é estar de salto alto, desmerecer adversário. Até porque este 0x0 foi bom fora de casa, também dadas as características boas do adversário. Nos últimos 20 jogos do Melgar dentro de sua casa, ele perdeu somente um. 20 jogos dentro de casa, somente uma derrota. É um adversário que costuma jogar muito bem com o apoio da sua torcida. Costuma jogar muito bem dentro de sua casa. Então, o resultado foi bom. Mas, muito devido ao goleiro Daniel. Daniel salvou o Internacional do pior. Eu arrisco dizer que se o Internacional tivesse perdido por 1 ou 2x0 nesta partida. O que não seria algo surreal. Afinal, o Inter foi, sim, muito pressionado. O Melgar desperdiçou, sim, muitas oportunidades graças ao goleiro Daniel. A risco a dizer que o Internacional, ao contrário da partida contra o Colo Colo, não reverteria. Porque o Melgar tem esta característica de vencer em sua casa e depois tentar segurar o empate fora de casa. Empatar fora de seus domínios e garantir classificações. Então, o Internacional se escapou. E, ao meu ver, não desmerecendo o adversário, mas o goleiro Daniel hoje garantiu a classificação do Internacional. Com todo respeito ao Melgar, mas dentro de casa, com o apoio da torcida, beira-rio lotado, com toda esta sintonia que clube e torcida estão tendo neste momento, o Internacional está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Ao meu ver, antes de encerrar, Mano Menezes falhou. Mano Menezes errou. Alemão não teria sido expulso se Mano Menezes o tivesse substituído. Alemão não estava sendo útil dentro do campo. E aqui não é desmerecer o atleta, não é desmerecer o jogador, mas a bola não chegava no alemão. O Maurício, que hoje foi titular e foi muito bem também no final de semana, com dois gols contra o Atlético Mineiro, Maurício não conseguia criar, muito devido à postura defensiva do Internacional. Maurício não foi bem. E se a bola não chega no centroavante, não há necessidade de tu manter o centroavante em campo. Se a bola não chega no centroavante, tu não tem que mantê-lo em campo, ainda mais já com o cartão amarelo, como era o caso do Alemão. Mano Menezes errou. Mano Menezes demorou para fazer as substituições. Mas Maurício e Alemão não deveriam sequer ter voltado para o segundo tempo. Enfim, Alemão que vem numa crescente, hoje foi mal nesta partida, acabou tomando esta decisão equivocada, acabou cometendo este grande erro, fica de fora do jogo da volta. E quem deve ser titular é Brian Romero. Lembrando que Brian Romero tem bom retrospecto na Copa Sul-Americana. Ele já foi campeão da competição, inclusive sendo o artilheiro da competição. Ou seja, sabe como jogar a Sul-Americana e terá uma oportunidade de ouro no estádio Beira-Rio. Vou repetir para que não tenha dúvidas. O empate hoje foi muito bom para o Internacional, dadas as circunstâncias. O Inter em nenhum momento foi para o Peru pensando em vencer, e isto ficou claro, e no estádio Beira-Rio a classificação será garantida. Eu não tenho dúvidas disso. Mas me diz aqui embaixo, o que tu achou da partida do Internacional? Tomou sustos? Também ficou com esse sentimento no final do primeiro tempo? Que ainda bem que acabou? E o que tu acha que será esse jogo no estádio Beira-Rio? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Também estou deixando aqui nos vídeos relacionados, o novo quadro aqui do canal, Na Cara do Gol. Estreiei nesta quarta-feira, toda semana conversarei com pessoas importantes em suas áreas de atuação, no meio do esporte. Tivemos um bate-papo muito bacana de quase duas horas com o ex-árbitro Márcio Chagas. Está aqui, só clicar e assistir. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.